Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou de cabelo novo, falei pra vocês que ia ter mudança, mostrei pra vocês o processo de mudança, enfim, assistam lá o vídeo, falei que não ficou exatamente como eu queria, porque eu acabei passando o dia na piscina, dei uma estragada no meu cabelo com cloro, aí não deu pra fazer mecha, então a gente passou uma cor inteira, mas eu gostei muito dos resultados, eu estava com vontade de voltar pro meu cabelo, meu cabelo natural é um pouco mais claro que isso, deve ser uns dois tons mais claro que isso, mas essa cor ainda vai clarear, mas mesmo assim eu gostei muito, eu estava ansiosa pra mostrar pra vocês. E no vídeo de hoje, outra coisa que eu estava ansiosa pra mostrar pra vocês, que é um dos recebidos mais lindos e mais coloridos e mais diferentões da Shein, e hoje eu vou mostrar, eu vou dividir esse vídeo em duas partes pra não ficar muito longo, porque tem bastante coisa, e eu vou tentar separar por looks, pra poder mostrar no corpo pra vocês, já uma proposta de look com as peças que chegaram, e tem algumas peças, muitas das peças são uma pegada mais outono, inverno, então já estou me antecipando, já contei aqui no vídeo de tendências pra vocês, que esse inverno vai ser super colorido, então trouxe algumas inspirações pros dias um pouco mais frios, eu sei, gente, tá um calor absurdo, eu vou sofrer pra experimentar essas roupas hoje, de regata, que eu já tô suando, mas tudo pelos looks, então vou mostrar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar, tem muito blazer nesse envio, então se você, como eu, gosta, assiste até o final, ó, tem blazer, tem acessório, tem paetê, tem brilho, tem... sério. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo de hoje, eu vou começar por essa peça que eu estou usando, inclusive, que é uma regata, eu vou deixar todas as fotos aí do lado, com os preços, que eu sei que vocês preferem ver com os preços, então vai passar sempre a foto do lado, e essa regata é uma regatinha de tricô, tem essa gola, eu achei uma vibe super Chanel, ignorem o chartinho de academia que está por baixo dela, porque a gente só se arruma daqui pra cima pra fazer vídeo, então eu tô com um short de academia por baixo, ignorem. Mas, olha como ela é linda, e ela tem um tecido super gostosinho, um tricô, eu achei muito linda, muito chique, sabe? Achei uma vibe bem Chanel mesmo, dá pra usar hoje mesmo, eu usei pra trabalhar e gostei bastante, coloquei com uma calça de alfetaria off-white, achei que ficou legal, ficou assim, bem elegante, mas dá super pra usar com meia calça, assim, com uma saia preta, um short preto e meia calça, nossa, Sérgio, eu estou pensando em vários looks com essa blusinha. Vamos começar com essa bota aqui, que eu já tinha visto algumas vezes no site de Shein, e eu sempre ensaiava pra pedir, e dessa vez eu pedi, que é essa bota com essa corrente aqui em cima, vou pegar uma só pra vocês verem. Eu gosto muito de salto grosso, porque eu sou muito baixinha, então eu gosto de usar salto, mas salto fino é uma coisa que me cansa muito, e no meu ambiente de trabalho é bem ruim de usar, porque o chão não é, tem aquelas pedrinhas, sabe? Então aquilo acaba com salto. Por mais que eu só passe pra entrar e pra sair do prédio, não dá pra usar muito salto alto no meu dia a dia, salto fino. Mas esse tipo de salto super dá, e eu acho um salto mais confortável também. Esse aqui, ele tem um salto que é alto, ele deve ter, sei lá, uns 7 centímetros, 8, é um salto alto, mas é um salto bloco, ó. E o salto aqui é de camurça. Aqui é um estilo meia, então fica super confortável. E tem esse detalhe de corrente em cima, corrente é uma coisa que vai aparecer muito ainda, que tá super em alta, vai aparecer muito no inverno, e eu achei que é uma bota que você pode colocar com uma roupa mais simples e ela já dá um tchan, e vocês sabem que eu adoro esse tipo de peça, então gostei muito dela. Eu pedi o tamanho 38, europeu, que é o 36 Brasil, então vamos ver como ela fica no pé. E olha como ficou a bota no pé, ela é muito confortável, o salto é confortável, ela tem essa textura de meia, nossa, é muito gostoso no pé. O tamanho serviu certinho, sugiro que vocês peguem o número que usam no Brasil mesmo. Achei lindo esse detalhe de corrente em cima, acho que dá um super tchan. Achei que valeu, o que vocês acharam? Ainda falando sobre acessórios, esse cinto era outro que eu estava namorando, que é de abelhinha. Eu usei hoje, inclusive, com essa blusa que eu tô. Eu achei muito parecida com aquela abelha da Schutz, e eu acho tão lindo, eu adoro esses acessórios de abelha, libélula, e eu achei muito, muito diferente, é um cinto não muito grosso, dá pra usar tanto na cintura quanto no quadril, e a abelha é muito linda, cheia de detalhes. É uma abelha? Eu acho que é uma abelha mesmo, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é uma abelha mesmo. Olha como ele é por dentro. Então, ó, você passa aqui e encaixa. Essa parte fica por dentro, então não fica... Eu não sei se vocês se incomodam com isso também, mas me incomoda quando fica, tipo assim, ó, a parte soltona e quando sobra um monte, sabe? Eu achei... Ah, eu não sei. Então eu gostei desse que é pra dentro, ele fica bem certinho no corpo. Próxima peça desse envio, ainda falando de acessórios, olhem esta bolsa. É uma vibe meio inspirada naquela da Chanel, que tá... Da Chanel não, gente. Da Prada, que tá aparecendo um monte, essa bolsa da Prada cheia de brilho, e essa aqui é a mesma vibe. Ela tem duas opções de alças, essa mais curta, que é a que tá, que eu gosto mais, e vem também uma mais longa. A qualidade da alça não é a melhor coisa do mundo, sendo bem honesta, principalmente a alça longa. A alça curta eu achei mais bonita, assim, nem vou deixar a alça longa porque eu sei que eu não vou usar. Mas essa aqui é mais pesadinha, é uma qualidade melhor do que a alça grande. Ela é bem fedida, eu acho que é a bolsa mais fedida que eu já pedi na Shein. Bem fedida mesmo. Eu até deixei ela aberta pra tomar um ar, pra ver se sai. Inclusive, se alguém tiver dicas do que fazer com esse tipo de peça, assim, quando vem com cheiro forte, me fale. Porque eu achei o cheiro dela bem forte mesmo, mas já tá bem menos que ontem. Eu deixei aberta de ontem pra hoje e já melhorou bastante. Ontem, quando eu abri, eu achei bem fedido mesmo. Dentro, ela tem... eu acho que tá escuro, não vai dar pra ver muito bem. Mas ela tem, ó, essa divisão aqui e do outro lado ela tem um bolsinho com zíper. Achei bem bom o espaço dela. Ela não é enorme, mas ela não é pequena. Cabe bastante coisa aqui dentro, muito mais do que as bolsas que eu costumo usar. Ela é de camurça aqui, no book, e tem esses spikes. São spikes, tá? Não é strass. Não sei se dá pra ver bem no vídeo, porque olhando assim parece só um brilho. Mas ele é... são spikes mesmo, não é strass. Próxima peça desse envio é esse short aqui. Todo acolchoado. Eu achei muito lindo também. Eu já tinha pedido um short parecido... acho que foi no enjoei. Não lembro agora. Mas que eu achei que ficou muito apertado na cintura e eu acabei desapegando. Então eu espero muito que esse sirva, porque eu não tenho nenhum shortinho de couro. E esse aqui eu achei legal porque ele é bem estruturado. Aparentemente ele fica abertinho assim, sabe? Não fica justo. Eu não gosto muito de shorts que são justos. E esse aqui é acolchoado. Ele é um tecido bem grossinho, imita couro. Então eu acho que ele vai ficar do jeito que eu gosto no corpo. Eu pedi o tamanho M justamente porque eu não queria que ficasse muito colado. Eu gosto da parte de baixo mais larguinha. Então eu pedi o M pra garantir que não ia ficar assim apertado na cintura, porque é de elástico. Então vamos ver como fica no corpo. Bom pessoal, então olha como ficou o shortinho no corpo. Olha, sinceramente, se eu tivesse pego o S ia ficar muito apertado, porque o M já tá no limite. Eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, mas já tá assim bem justinho, sabe? Então ele serviu, ficou um bom tamanho. Eu vou usar, achei que ficou legal, não ficou nem muito curto, nem muito comprido. Não ficou apertado, ficou certinho. Mas eu acho que o P, que seria o meu tamanho mesmo, ia ficar muito, muito justo, muito embalado a vácuo. Então fica a dica pra quem for pegar esse shortinho. Eu sugiro pegar um número maior. E ainda pro estilo de caimento que eu gosto, eu preferiria ter pedido o tamanho L, que eu acho que ia ficar mais confortável. Mas esse aqui já serve. Mas também depende do tipo de caimento que cada um prefere, né? Eu não gosto de nada muito apertado. Então sempre que tem coisa com elástico na cintura, eu acabo pegando um número maior, porque eu não gosto de elástico que aperta, sabe? Que daí sobe tudo assim, fica... Eu não gosto. Vou colocar aqui o cinto de abelhinha. Olha o charme que ele vai dar. Ó, eu coloquei por dentro. Então aquilo que eu falei, não fica sobrando cinto, sabe? Olha que linda. Nossa, achei maravilhoso esse cinto. Achei super diferentão. Por conta dessa abelha. Então olha isso. Ele deixa o look muito mais interessante, assim, sabe? É um look básico. Básico, não tão básico. Mas assim, é um look básico, monocromático. E ele dá uma super informação. Nossa, gostei muito. Agora esse. Sério. Ou vocês vão amar, ou vocês vão odiar. Vai ser assim... Não vai ter meio termo, porque é muito chamativo. Olha esse blazer rosa, que lindo. Ele é de cetim. Ele é da... Se eu não me engano, ele é da Shein X, mas eu não tenho certeza. Mas a foto vai ficar aí pra vocês. Ele é inteiro de cetim. Ele é um modelo oversized. Dentro ele é forrado. Espera aqui, eu vou abrir. Até os botões são de cetim. Assim, é muito bem acabado. Calma, gente. Sério, eu fiquei impressionada com a qualidade desse blazer. Eu vou tentar mostrar mais de perto pra vocês verem todos os detalhes. Ó, ele tem uma ombreira aqui. Olha o detalhe do punho. Tem esses botõezinhos todos do mesmo tecido, né? As costuras são muito bem feitas. Ele é todo forrado por dentro de tecido rosa. Bem parecido com o de fora também. Tem bolso aqui. E é um bolso de verdade, não é um bolso fake. Olha aqui de perto pra vocês verem o acabamento. E eu peguei o tamanho S. Então, vamos ver como fica no corpo. Gente, olha esse blazer. Ele é muito lindo. Dá pra usar fechado, ó. Bem roupa da Barbie. E dá pra usar aberto. Eu gosto mais aberto. Não sei, agora fiquei em dúvida que ele é bem bonito fechado também. Mas, ó, vou chegar perto pra vocês verem os detalhes. Esse detalhe do punho é muito lindo. Ele tá amassado, né, gente? Preciso dar uma passada nele. Mas olha isso, ó. Eu já falei pra vocês que eu gosto muito de cores. E gosto de cores brilhantes. Mas eu ainda prefiro que tenha uma base neutra. Então, por exemplo, pra usar esse blazer rosa. Eu acho que eu super usaria com esse look que tá aí embaixo. Que é um look preto. E o ponto de cor vem no casaco. Ou então com um look, sei lá, off-white. Não sei, mas assim, um look neutro. Não gosto muito de muita mistureba de cor. Tem algumas exceções, mas geralmente eu prefiro um ponto de cor. E eu achei esse blazer maravilhoso. Já estou ansiosa pra usar esse look completo. E olha a bolsa como fica. Nossa, essa bolsa é muito chique. Olha como ela dá um charme. Dá pra usar assim no ombro. E ó, a alça é curta, mas não é tão curta. Então dá super pra usar assim embaixo do braço. Dá pra usar assim também. Nossa, vou usar muito essa bolsa. Me aguentem com ela. Porque ela é muito charmosa. E tem a alça longa que, de verdade, gente, eu não vou nem colocar. Porque eu não pretendo usar a alça longa. Porque eu gosto de bolsa baguete. Bolsa com alça curtinha. Mas tem a opção da alça longa pra quem gosta mais. Vamos para o segundo look desse envio. Que é nessa mesma pegada, assim, bem cheio dos brilhos. Começando por essa saia de paetê. Ah, não. O outro que eu mostrei rosa não era a Shein X. Essa aqui que é. Vem a etiqueta, ó. É uma saia de paetê. Mas o que eu gostei nela, que eu achei diferente das outras, é que as outras saias de paetê que eu tinha visto por aí, elas são aquelas saias bem justinhas, sabe? E essa saia não é. Ela é... Ela é uma saia mais rodada. Olhando assim, parece que é só... Que é só um corte reto. Mas eu não sei se dá pra ver no vídeo. Ela tem esse cos aqui. E aqui ela é abertinha. Então não vai ficar justa no corpo, sabe? Vai ficar uma saia mais evazê. Ela é forrada. Então, muito provavelmente, certeza absoluta que não vai ficar transparente. Mas depois que eu experimentar, eu confirmo. E também porque paetê é um negócio meio desconfortável, né? Então, ela ser forrada, eu acho que é mil pontos a mais. Ela tem uma fenda aqui na frente. Não sei se eu gosto muito de uma fenda na frente, porque já é uma saia curta. Mas qualquer coisa também é só dar um pontinho. Ainda mais que é cheio de paetê, é fácil de disfarçar. Mas vamos ver se fica muito abertão no corpo. O paetê é muito lindo. Não é aquele redondinho, é diferente. Ele é compridinho, prata. Nossa, sério. Achei muito linda. Dá pra usar agora no verão. E dá super... Esse conjunto que eu vou mostrar pra vocês foi um que eu pensei pra dias mais frios. Porque eu acho que essa saia com uma meia calça preta e esse blazer que eu vou mostrar agora ia ficar muito legal. Então, deixa eu ver que tamanho eu pedi. Eu pedi o tamanho XS. Vamos ver como ela fica no corpo. E olha como a saia fica no corpo. Ela é de cintura bem alta. Pra vocês terem ideia, meu ombro tá aqui. Então, ela é com os quatro dedos acima. Isso que eu falei pra vocês. Ela é uma saia vazia. Ela não fica justinha no corpo. Fica mais soltinha. A cintura é marcada, mas o resto dela é mais solta. Ela tem essa fenda aqui que eu vou muito fechar. Eu acho que fica demais, assim, pro meu gosto, tá, gente? Eu não gosto quando é muito curto, muito justo ou muito curto e uma fenda muito grande. Apesar de não ser uma fenda muito grande, é uma fenda que me incomoda. Eu preferia que ela fosse inteira fechada e como eu falei, é bem fácil fechar. Então, eu vou dar uns pontinhos aqui e vai ficar mais do meu agrado. Mas pra quem gosta, esse é o tamanho da fenda. Eu me sinto um pouco, assim, exposta. Não curto. Então, é assim que ela fica. Acho que eu gostaria mais se ela tivesse um fundo preto do que o fundo branco. Não sei se ia mudar tanto a cor, mas eu acho que ia sim. Então, eu acho que com o fundo preto ia me agradar mais. Mas ela é muito linda, mas muito linda mesmo. Veste maravilhosamente bem. Eu acho muito legal isso de marcar a cintura, mas dar um volume embaixo. Olha como ela fica atrás. Não é um curto super curto. É um curto de um tamanho bom. A próxima peça desse envio é esse blazer aqui, ó. Cor azul Bic. Olha que coisa mais linda. Ele também é um modelo oversize. Tem ombreiras. Tem os bolsos na frente. Eu gostei muito desse modelo. Muito mesmo. Ele tem várias outras cores, mas eu achei esse azul maravilhoso. E eu gostei muito da qualidade. Nossa, sério. Ele é grossinho, sabe? Não é aquele blazer com aquele tecido molenga. É um tecido estruturado, chique, sabe? Ele é inteiro forrado. Vou mostrar de perto pra vocês verem o acabamento. Eu pedi o tamanho S. Nossa, muito lindo. E olha essa cor. Me surpreendeu, porque eu já tinha pedido alguns blazers na Shein, algum tempo atrás. E alguns eu gostei, outros nem tanto. Mas nesse envio de hoje, que chegou ontem, todos são muito lindos e bem acabados. Assim, eu fiquei impressionada. Acho que esse blazer azul e esse de cetim rosa são um dos mais bonitos que eu já pedi lá, assim, de qualidade. Vamos ver como fica no corpo. Olha esse blazer. Nossa, sério. Eu sei que parece que, ai, gosta de tudo. Mas é que todos os blazers que vieram nesse envio, eu gostei muito, assim. São muito, muito elegantes, muito encorpados, assim, sabe? Tecido bom, corte bom, veste bem. Gostei muito. Vou fechar aqui pra vocês verem como ele fica fechado. Ó. Bem bonito, né? E esse aqui foi um dos meus preferidos, assim, eu digo corte. E ele tem de várias outras cores. Dá pra fechar aqui antes, na verdade, pra ele ficar mais certinho no corpo. Calma. Ó. Nossa, linda, linda, linda. Próxima peça desse envio é essa tiara aqui de strass. E eu achei ela linda, ela é mais delicada, não é tão alta, assim. É... Vamos ver, então, como ela fica? Eu vou experimentar aqui com vocês. Quando eu coloco o tiara, eu gosto de colocar um pouco aqui o cabelo pra trás. E colocar assim. Aí eu solto essa parte. Nossa, gostei, hein? Olha como ela fica. Ela não é muito volumosa, então, como eu tenho pouco cabelo, nem toda tiara muito volumosa fica boa, sabe? Porque daí fica muita coisa aqui e pouco é pouco cabelo. Não sei se vocês entenderam, mas não gosto muito. E essa aqui eu achei que ficou boa. Ela é super bem feita, super bem acabada. Todas as tiaras da Shein são forradas por dentro, sabe? Então não fica puxando o cabelo, não fica desconfortável. Nossa, gostei. Gostei mesmo, achei linda. Pra dar um brilho. O que vocês acharam? Vamos para mais uma tiara. Ah, olha como ela é por dentro. Toda forrada. Isso aqui eu acho que é camurça, no book, então não puxa o cabelo. Vamos para mais uma tiara. Agora uma colorida. Essa aqui é mais acolchoada. E é laranja. Também tinha de outras cores. Mas eu gostei desse laranja. Então vamos ver como ela fica no cabelo. Nossa, eu amei esse modelo. Eu gostei que ela tem um voluminho aqui em cima. Parece que tem um pouco mais de cabelo. Nossa, gostei muito dessa. Eu gostei da de brilho. Mas o modelo eu gostei mais dessa. Olha que linda. Nossa, achei uma vibe bem anos 2000, assim, sabe? Nossa, gostei. Vou continuar até com ela pra terminar esse vídeo. Ainda falando de coisas meio anos 2000. Essa é outra peça que vocês vão amar ou vocês vão odiar. Não vai ter meio termo. Que é um sapatinho de plumas. Olha que lindo. Ele é um tamanquinho. Simples, normal. Não muito alto. Tem uns três dedos. E tem essa parte de plumas aqui na frente. Eu pedi o tamanho 38 europeu, que é equivalente ao 36 Brasil. Aqui no Brasil eu uso ou 35 ou 36, mas geralmente 36. Então você pode pedir o seu número normal aqui no Brasil. Lembrando que o tamanho europeu é sempre 2 acima do brasileiro. Mas agora no site da Steam eles estão colocando entre parênteses o número brasileiro. Então vai aparecer lá tamanho europeu 38, entre parênteses 36. Então fica mais fácil de conferir. E eu já tava louca por um sapatinho de pluma. E eu gostei desse aqui. Ele é preto, então apesar dele ter plumas, ele não é super, ultra, mega, assim, colorido. E eu achei que era um bom começo. Mas eu gosto de pluma, gente. E eu já contei aqui pra vocês em alguns vídeos que não é uma coisa que eu gosto porque tá na moda. Eu sempre gostei. E toda vez que tá na moda é mais fácil de você encontrar coisas pra comprar que tenham plumas. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto desse mix de textura, sabe? Gosto de parênteses, gosto de tweed, gosto de plumas. Eu gosto da textura. Vamos ver como ele fica no pé, então. Olha como ficou o tamanquinho no pé, então, de plumas. Parece uma pantufa, parece uma pantufa, mas eu gostei. Ele tem um salto confortável, que é baixinho. Acho prático ser tamanho, que você só coloca o pé assim, vai, pronto. Acho fácil. Gostei. Gostei bastante. Não me arrependi de pegar o preto. Acho que eu, como já tem muita pluma, acho que se fosse colorido, talvez eu não usaria. Mas o preto, com certeza, eu vou usar. Aprovado. E o tamanho serviu super bem. E pra terminar o envio de hoje, mais um item polêmico, porque eu ando muito polêmica nesse canal. Que é uma meia calça colorida, que é outra aposta pro inverno. Vai aparecer bastante no inverno meia calça colorida. E eu pedi uma rosa. Porque, né, se é pra ser colorido, não vamos economizar, né? E eu pedi essa rosa aqui. Eu tava em dúvida entre a rosa e a laranja. Mas eu achei que a rosa combinava mais com algumas peças que eu tinha. Ah, ela tem um tecido bem gostoso. E é uma... Eu não sei que fio que é. Deixa eu ver se aqui mostra. Não, não mostra. Mas, assim, eu acho que ela deve ser tipo fio 40, sabe? Porque ela não fica transparente. É como se fosse uma meia grossa mesmo. Então, quando você coloca, não vai mudar a cor dela. Ela vai continuar esse rosa intenso. Não fica levemente transparente, não. Assim, será que eu vou usar? Não sei. Pretendo. Mas é um negócio bem chamativo, né? Mas eu tinha visto uma foto de um look que era um look all black. Só com a meia calça colorida. E eu gostei. Eu achei que ficou legal. Era um blazer oversized de couro. E fechado, assim. E essa meia rosa. E eu gostei. Foi, inclusive, por isso que eu quis a rosa. Então, vamos aproveitar. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no corpo a meia rosa. E já vou provar com esse look que eu imaginei. Porque eu acho que... Daí eu já vou ver se eu vou usar ou não vou usar. E vou contar a real pra vocês. Mas, nesse canal eu costumo pagar a minha língua. Então, várias vezes. Várias mesmo. Chegou alguma coisa. Eu falei. Ah, acho que eu não vou usar muito. Depois eu usava muito. Então, vamos ver como ficar no corpo. Gente, essa meia é demais até pra mim. Eu não tenho uma opinião formada ainda. Se eu gostei ou se eu não gostei. Não era exatamente o tom de rosa que eu queria pra meia. A que eu tinha visto era um rosa mais claro. Assim, um pouco mais chiclete. E esse aqui é um rosa bem rosa. Então, posso pagar a minha língua. Mas, olhando assim, eu não sei se é um negócio que eu vou usar muito não. Não, sinceramente. É bem chamativão. Não sei. Eu gosto do lance diferente. Mas, eu gosto muito do clássico também. Então, se eu experimentar com uma meia calça preta transparente. Assim, fio 15. Eu tenho certeza que eu vou estar pelo preto mais tradicional. Sabe? O blazer já tem uma pegada mais dramática. Com essa gola branca. Ele já é oversized. Então, já tem, assim, aquele leve drama que eu gosto. Acho que o rosa da meia é demais pra mim. Sabe? Não sei. Posso pegar a minha língua ou posso pegar a minha língua. Mas, não sei se eu vou usar tanto honestamente. Bom, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais coisa que chegou junto. Eu esqueci de falar pra vocês. Mas, vieram quatro pacotes. Eu não fui taxada em nenhum deles. E, eles chegaram todos no mesmo dia. Que é uma coisa que nunca tinha acontecido. E, eles chegaram em 15 dias úteis. Foi o tempo que geralmente demora. E, ainda demorou um pouco mais por conta do carnaval. Mas, foi relativamente rápido. E, não fui tributada. E, eu sugiro que se vocês forem fazer compras maiores. Sempre vale a pena dividir o pedido. Pra garantir que não vai ter problema. Eu não tive com esse. E, foram várias peças. Então, eu vou fazer uma parte dois desse vídeo. Com as peças que faltaram mostrar. E, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo. O que você achou dos looks. O que você usaria. O que você não usaria. Quero muito saber as impressões de vocês. Lembrando que, todas as peças que eu mostrei aqui. Vão ficar aí na descrição. Vou deixar todos os links. Referências. E, o cupom de desconto. Que é S4DIVADBR. Usando esse cupom. Vocês tem 15% de desconto. Em todas as compras na Shein. Não é só a primeira. Assim, se você comprar 10 vezes. Você pode usar as 10 vezes. E, sempre tem 15% de desconto. Em qualquer pedido. Então, vale super a pena. E, esse é o seu primeiro vídeo aqui. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Que você fique por aqui. Já se inscreve no canal. E, ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana. Três vídeos novos por semana. Então, fiquem de olho. E, se você me acompanhou até aqui. E, gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação do canal. Então, eu conto com você. E, te espero no próximo vídeo.